Uma tabelinha das antigas. Jogo pela lateral. Chegou chegando o jogador do Manchester City, é falta. Isso, volta pro mar o Ferenda. Fez hora extra em campo hoje, não jogou nada. Tá num dia infeliz mesmo. O time deve melhorar agora com sangue novo. Gabriel Jesus. Sané. Porta a zaga. Mats Hummels. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. Lindo, lindo, lindo. E ele se manda pro ataque com a bola. Perdeu a bola nessa dividida. Bandeira tá dando lateral pro Bayern de Munique. Alaba. Desarme na bola, perto da linha lateral. Sané. Kimmich. Chega na dividida. Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus. Fernandinho. Vai pintar ataque perigoso. Menino Jesus. É agora! Corte bem feito pra defesa respirar aliviada. Cruzou pra confusão no meio da área. E aí praticamente um recuo de cabeça, o goleiro agradece. nenhum perigo. Ele não bateu na bola do jeito que queria. Thiago. Só mais cinco minutinhos de jogo pela frente. Lewandowski. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Jogou lá no segundo pau. Subiu de cabeça e é gol! 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 Subiu no andar certo. Meteu a cabeça na bola. Belo gol. Olha, Thiago. Se ele continuar tendo esse espaço... ...para cabecear, vai fazer mais gols. E o coitadinho do goleiro deve estar rezando para o jogo acabar logo. Pena dele. E já dá pra dizer que o buraco é grande demais. Placar praticamente definido. Bernardo Silva. Vem pressão do Manchester City. Olha o que ele está aprontando por ali. Que chance tem o Bernardo Silva! Vai sair a cobrança de escanteio. Foi de soco mesmo o goleiro. Mandou para o gol. A chance que era ótima. A bola não entrou. Vamos ter mais três minutos. De Bruyne. Mendy. Kevin De Bruyne. Bernardo. O cruzamento vai lá na segunda trave. E está lá. Gol! Mas nessa altura do jogo, só para diminuir o vexame, né, Caio? É tipo aquele gol de consolação no final, Thiagão. Concordo com você. Ô, goleirão! Está vendo aquelas três traves ali? Então, você precisa ficar ali no meio. O goleiro estava completamente fora de posição, Thiagão. Não tinha como errar com o gol aberto assim. Soa o apito final. E é isso aí. O jogo acabou com vitória para o time, Caio. Foi merecido? Merecido sim, Thiagão. Coletivamente, a equipe foi melhor do que o adversário. Jogou com bastante consciência. Caio, e o Lewandowski, hein? Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo. E aí